Há alguns anos a população de Morama e de cidades vizinhas vem cobrando a duplicação da PR-323. O número de acidentes que acontece neste trecho fiscalizado pela Polícia Rodoviária Estadual de Cruzeiro do Oeste é alarmante. Cerca de 200 acidentes nestes oito meses de 2013. O número não aumentou se comparado ao mesmo período do ano passado. As fiscalizações são intensas. Tudo para que o número de imprudência e excesso de velocidade diminua. Somente no mês de agosto duas operações aconteceram simultaneamente. A Polícia Rodoviária acredita que com a constante presença nas rodovias os condutores fiquem mais alertas e o número de imprudências caia também. Toda vida que se perde é um preço alto, mas é um número que se mantém estabilizado já há alguns anos. Então, não há um aumento significativo. Lógico que todo acidente gera custo, ainda mais quando se tem uma vítima fatal. Mas é um número que vem se mantendo estável. Para o sargento Marqueto da PR-323, a duplicação é uma forma de evitar acidentes, mas a consciência da população também deve ser modificada. O acidente que gera maior número de vítimas fatal ou com ferimentos graves é a colisão frontal. E ela só ocorre quando há uma inobservância da sinalização, ou seja, uma ultrapassagem em local proibido. A rodovia, o fluxo é bastante intenso, mas era uma rodovia bem sinalizada. Nós não podemos reclamar da sinalização da rodovia PR-323. Então, geralmente, é pela inobservância da sinalização de trânsito. Os empresários de Humorama também se uniram para que a duplicação aconteça em breve. Membros da Associação Comercial e Industrial de Humorama fazem parte desta luta há muitos anos. E a cobrança é quase diária, segundo o próprio presidente da associação. E, mais uma vez, nós estamos, a Associação Comercial está sempre cobrando o governador, cobrando o secretário de infraestrutura para que essa duplicação aconteça. E nós estamos recebendo sempre a resposta de que está sendo feito um estudo, que está sendo feito um projeto e que, em breve, vai ser anunciada a duplicação. Então, eu quero acreditar que, até o final do ano, nós possamos ter essa boa notícia de que vai se começar a duplicação da PR-323. Obrigado.